MÚSICA Olá, bem-vindo ao Arte 1 Contexto, recebendo hoje o escritor Flávio Ricardo Vassoler. Flávio é um escritor novo na cena literária brasileira, mas tem uma singularidade, uma relação muito profunda e intensa com a cultura, com a literatura e com a língua russa. Flávio, você acaba de fazer uma viagem no mítico Expresso Transsiberiano, né? Como é que foi essa experiência e o que você encontrou desta Rússia da era Putin no ano em que a gente comemora o centenário da Revolução Russa, a Revolução Comunista? Bom, Emanuel, muito obrigado pelo convite. Essa viagem foi feita, eu fui contratado pela agência Latitudes, que faz viagens de conhecimento e ao longo dessa viagem, ao longo dos 17 dias dessa viagem, eu percorri a China, particularmente Pequim, depois eu fui de avião, nós fomos de avião até a Mongólia, onde nós visitamos ali as estepes mongóis e ali sim, na Mongólia, em Ulambator, nós tomamos o trem, o grande Expresso Transsiberiano, como você disse, e percorremos a Sibéria Oriental, a Sibéria Ocidental e chegamos até Moscou ao fim da viagem. Então, percorremos ali de trem mais de 7 mil quilômetros, ao longo dos quais eu fui ministrando aulas sobre literatura e história da China, da Mongólia e, sobretudo, da Rússia. Que é a sua especialidade, né? Exatamente, exatamente. E o que você encontrou na Rússia de hoje que remeta, negue, tem a nostalgia da União Soviética, extinta a União Soviética? Já, isso é peculiar dizer, eu morei em Moscou para aprofundar o aprendizado da língua russa durante o meu mestrado. Eu venho estudando já há mais de 10 anos o escritor, a obra do escritor russo Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky, na sua pronúncia, né? Para nós leitores comuns, é Dostoyevsky. Eu estou pronunciando Fyodor Dostoyevsky dessa maneira porque no russo, na língua russa, quando o é átono, ele é pronunciado como o A. Como no caso do sobrenome do escritor, Dostoyevsky, a sílaba tônica é a semivogal I, eu estou falando Dostoyevsky como eu poderia falar, Talstoy, por exemplo. Tá bom, uma pequena aula de dicção e pronúncia do russo aí, mas aí você dizia que você morou em Moscou para estudar tudo isso aí. Isso, entre 2008 e 2009 eu morei em Moscou, fiz um curso de russo junto à Universidade Russa da Amizade dos Povos, antiga Patrícia Lumumbá, uma universidade ali formada na década de 60, já com o nome do revolucionário congolês, para, bom, para irmanar os povos do terceiro mundo, mas na prática, inclusive, para exportar a revolução, quadros revolucionários. Era uma universidade com um sentido ideológico, né? Exatamente. Enquanto eu morei em Moscou durante um ano, eu ia percebendo que a época, né, o presidente, na verdade o mandatário russo era o Dmitry Medvedev, mas até na banquinha de vendas de matriústica da Praça Vermelha, todos sabiam que quem exercia o poder de fato era o Vladimir Putin. Naquele momento era um intervalo entre mandatos, né? Quando o Putin quis dizer que houve, então, uma alternância de poder, ele não fez um terceiro mandato, e aí o Medvedev assume o poder. E eu já vi, então, na Moscou, de então, a retomada de símbolos. Bom, a Rússia, numa breve contextualização, o Putin assume o poder ali no fim da década de 90, começo dos anos 2000, numa transição envolvendo o Yeltsin ali, e a Rússia entra numa toada de um boom dos preços de commodities, sobretudo do gás e do petróleo, as fontes primordiais ali da economia russa, além da venda de armas, e a Rússia começa a se recuperar economicamente depois do colapso com o fim da União Soviética. E a Rússia, vale frisar, historicamente, sempre foi um império, né? Diferentemente dos impérios como a Inglaterra e a França, que tem colônias além de mar, o império russo sempre foi continental. E a autoestima do povo russo entrou em frangalhos depois do fim do colapso da União Soviética, aqueles índices econômicos pífios e de desmantelamento das repúblicas ali que formavam a antiga União Soviética, justamente depois da perestróica e com o fim, com o colapso total do regime. Putin justamente começa a reerguer a autoestima nacional e trazer áreas, a gente vem acompanhando desde a crise da Ucrânia, a anexação da Crimea, áreas imperiais para a Rússia. Já naquela época, já em 2008 para 2009, que foi quando você morou, quando eu morei em Moscou, eu via autores, propagandas de retomada dos símbolos soviéticos, sem, obviamente, a ideologia comunista, mas dos símbolos soviéticos no sentido... Como que é possível isso? O sentido nacional, o sentido de um país forte, o sentido de uma Rússia unificada. Quer dizer, ele não vê muita diferença entre a Rússia czarista e a União Soviética. Para ele, o que importa é a unidade nacional. Agora, fazendo um salto agora para essa viagem da qual você falou e que eu tive em Moscou há pouco mais de um mês, o que eu vi? Eu vi o aprofundamento desse processo que eu estava acompanhando ali em 2008 e 2009 com uma retomada profunda dos símbolos czaristas. Se eu estava vendo naquele momento um tipo de orgulho nacional retomando os símbolos de uma Rússia forte ali na União Soviética, quando a União Soviética rivalizava, ao menos geopolíticamente com os Estados Unidos, como grande potência mundial, desde a Sibéria Oriental, a gente passou por Irkutsk, passou por várias cidades, mas os marcos ali fundamentais. Irkutsk, capital da Sibéria Oriental, Novosibirsk, capital da Sibéria Ocidental, e depois a gente chega a Moscou. A gente foi passando por várias cidades ao longo dos mais de 7 mil quilômetros ali de tempo. E eu vi estátuas dos czaristas, obviamente que não poderiam ter sido construídas na época soviética, e vêm sendo construídas, esses símbolos vêm sendo retomados justamente nessa esteira do Putin, que traz auspícios de permanência no poder até sua morte, digamos assim. Isso se discute à boca pequena. Inclusive, uma das cidades às quais nós fomos, nós fomos a Ekaterimburgo, a última cidade, antes de nós chegarmos a Moscou, aí de Ekaterimburgo a Moscou, nós passamos um dia inteiro no trem, nós visitamos, por exemplo, a Catedral do Sangue Derramado. O que é essa Catedral? Sangue Derramado. Sangue Derramado pelos romanos, pela família romana, a última família czarista. O Nicolau II, né? Exatamente. E o seu horto, né? Toda a sua família, 11 pessoas ali. O Nicolau II, assim como o seu filho Aliocha, que estou falando do apelido, que também vai dar o nome de uma personagem cérebro de Dostoevsky, o Aliocha Karamazov, o Alexei e o Nicolau foram canonizados pela igreja ortodoxa. E a família ali do tsar, que foi morta no local dessa catedral, na casa do comerciante em Patiev, depois que eles foram mortos, a casa foi destruída e o regime agora, em estreita associação com a igreja ortodoxa, que nunca teve propriamente liberdade em relação ao Estado russo. Sempre foi... A sua origem histórica tem profunda vinculação com o Estado russo. Levantaram a Catedral do Sangue Derramado, que é uma catedral, inclusive, muito bonita, ali em Ekaterinburg, e também estão construindo um mosteiro. Estão levantando o mosteiro e já está praticamente pronto. No local onde os bacheviques... Estou falando de bacheviques pelo mesmo motivo pelo qual eu falo desta... Então, eu falo em russo ou português? Bolcheviques. Perfeito. Onde os bacheviques teriam jogado as cinzas nos Romanov, para evitar que seus corpos fossem resgatados pelas tropas anti-soviéticas, né? Virar também um gato de culto, né? Exatamente. Ingrinações nostálgicas, originais. Então, é possível perceber que ali, nos arredores do Kremlin, por exemplo, lá no centro de Moscou, o centro histórico a partir de onde Moscou se irradiou, foi erigida uma estátua de São Vladimir, um dos patronos ali de fundação da Igreja Ortodoxa e de Moscou. Então, é possível perceber, sim, uma retomada dos símbolos de tradição da União Soviética no sentido do poderio nacional, do poderio imperial, e de uma época pré-soviética, e se fala abertamente de uma colocação muito peculiar, muito forte, que eu escutei ali no mosteiro, me causou, devo dizer, até uma certa náusea, foi a noção de que, a despeito da fome que graçava ali na Rússia pré-soviética, do profundo atraso do país, eu vi um culto, um culto ortodoxo ao qual eu assisti, as pessoas ficam em pé na igreja, que a Rússia e os russos teriam que rezar por mais de 150 anos pelo pecado decorrente do fuzilamento da família romana, velho. Ainda que as tábuas da lei de Moisés sejam posteriores ao código de Amurabi, reverberemos também um certo retrocesso da palavra em relação a talião, por séculos e séculos, amém. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A partir daí, é necessário sentir temor e tremor em face de Deus. Você sentiu um clima bélico, assim, que a gente tá vivendo num mundo em que voltou-se a falar de guerra fria? Claro que os protagonistas hoje são, de um lado, os Estados Unidos e depois um país pequeno, mas que é potencialmente um detentor de armas nucleares, que é a Coreia do Norte. Mas voltou-se a falar de guerra fria. E os protagonistas da guerra fria foram os Estados Unidos e a União Soviética. Ali tem esse clima bélico, esse clima de resgate de uma certa opressão militar, ostentação militar por parte da Rússia. Como é que você sente isso na população, já que você percorreu aí um bom pedaço de terra aí desse vasto império russo, né? Olha, a sua pergunta é peculiar e eu faço um breve à parte, uma breve digressão, pra dizer que o Dostoyevsky me fez morar tanto na Rússia, ou seja, na fronteira oriental da Guerra Fria, quanto nos Estados Unidos. Eu vivi em Chicago ali durante o doutorado e pra fazer o pós-doutorado justamente sobre a obra de Dostoyevsky. Nos dois países com tradições muito distintas, mas com a importância geopolítica fundamental ali no cenário do século XX, eu ouvi pessoas em bares e restaurantes, na rua, tratando os demais países, sobretudo os países fronteiriços, mas também regiões as mais distintas e longínquas do mundo com os seus quintais. É interessante perceber que... Países atentos ali. Exatamente. E tanto nos Estados Unidos, eu voltei há poucos meses ali dos Estados Unidos, quanto em Moscou agora, eu percebo essa noção de que se acirram os ânimos em decorrência de um conflito geopolítico crescente. Então a gente tem essa escalada da anexação da Crimea pelos russos e aí o Putin vai argumentar que foram respeitados os ritos das leis internacionais, a despeito da pressa com que foi feito o proibicípio para que se votasse ali a anexação da Crimea pela Rússia, dada ali a grande população étnica pertencente à nacionalidade russa. Mas eu devo mencionar que enquanto eu visitava as ruas de Moscou, eu fui ali para a rua Arbat, a Velha Arbat, onde ficam vários teatros, uma rua muito tradicional de artistas e teatros em Moscou. Eu fui também a Donk Nigg, uma grande livraria ali de Moscou, e encontrei um livro de entrevistas que o cineasta norte-americano Oliver Stone fez justamente com o presidente Vladimir Putin. Legal, eu acho que é um tema legal para a gente retomar os intervalos que a gente vai fazer agora no Arte em Contexto, começando hoje com o escritor Flávio Ricardo Vassoler. Vamos sair daí. Uma Krasnaya Tocha, da Praça Vermelha ali, no coração histórico de Moscou, e numa roda ali, eu ouvi um senhor que ao mesmo tempo em que condenava o bolchevismo, sentia justamente saudade da União Soviética. Vejam que combinação inusitada, que retoma o poderio soviético sem a herança comunista. Arte em Contexto, domingo, 8h30 da noite. O Arte em Contexto está de volta, recebendo hoje o escritor Flávio Ricardo Vassoler, que tem uma relação muito forte com a literatura russa e fez uma viagem pela Rússia do Vladimir Putin no momento em que se comemoram os 100 anos da Revolução Russa. Você dizia no bloco anterior que você comprou lá na Rua Arbat, um livro de entrevistas do cineasta norte-americano Oliver Stone com o Putin. Exatamente. E o que isso significa? Qual é a simbologia que isso adquire hoje? O significado que isso adquire hoje? O Oliver Stone, na verdade, esse vídeo representa as transcrições das entrevistas, dos vários vídeos, um documentário que o Oliver Stone fez com o Putin. Em determinado momento, eles tratam de vários temas de maneira muito franca. O Putin é muito articulado, é um quadro muito preparado, vale só uma rápida retomada. Ele foi um quadro do KGB, da polícia. KGB. Isso, do KGB. Vamos traduzir o seu russo, o nosso português. Ele foi um quadro do KGB ali na Alemanha Oriental e por vários meandros, que nós nos alongaríamos muito ao falar sobre isso, mas ele chega ao poder, então, ao fim, como eu disse, ao fim da década de 90, começo dos anos 2000, e é muito articulado e muito franco, tem um conhecimento geopolítico e é muito incisivo nas colocações. Então, ele rende entrevistas, discussões muito francas e abertas. Em determinado momento, o Oliver Stone interpela o Putin sobre uma possível guerra nuclear com os Estados Unidos. No sentido, quem ganharia com uma guerra desse tipo, ou, na verdade, a primeira pergunta do Oliver Stone é, a Rússia teria hegemonia nuclear sobre os Estados Unidos numa eventual guerra? Putin diz. Aliás, os Estados Unidos teriam hegemonia? O Putin diz. Não, não teriam. E aí, o Oliver Stone, em seguida, interpela o Putin. Mas, então, você está dizendo que a Rússia ganharia essa guerra? Ele fala que ninguém sobreviveria a uma guerra. Que foi o exemplo do terror da época da Guerra Fria. Exatamente. Aquela sigla média. Agora, não faz muito tempo, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com um ideólogo do Putin, que é um cara relativamente jovem, tem 50 e poucos anos. No contexto das Olimpíadas de inverno, quando a questão dos homossexuais estava sendo... O Putin falou que não iria permitir manifestações pela liberdade comportamental, sexual, etc. E esse ideólogo do Putin falou claramente, falou assim, não, nós não temos valores ocidentais. A nossa relação é com o continente euro-asiático. E nós temos valores que remontam a Rússia czarista e mesmo a União Soviética. O nosso projeto é outro. Não tem nada a ver com a sociedade moderna, cosmopolita, ocidental, capitalista. Embora a Rússia seja capitalista. Mas é outra forma de pensar, né? Você encontrou traços disso? Você conhece esse ideólogo? Não sei se... Você está se referindo ao Alexander Dugin, né? É, eu nem lembro o nome dele exatamente. É muito peculiar isso, essas discussões que ele toma de uma Rússia espiritualizada, justamente pela ortodoxia. Mas o Putin se refere nesse documentário do Oliver Stone, até com um certo malabarismo politicamente correto, falando que a Rússia, apesar de ele estar se aproximando cada vez mais da igreja ortodoxa, ele tende a dizer que a Rússia é multireligiosa. Ele, por exemplo, faz parte da cúpula dos países islâmicos, dada a quantidade de muçulmanos que há na Federação Russa, Federação justamente porque a Rússia é composta por 15 repúblicas, né? Ainda é, depois da União Soviética. Quando nós entramos na Rússia, né? Da Mongólia ali com o Expresso Transsiberiano, a gente chega até a República da Buriátia, no extremo oriental da Sibéria, a gente chega ao Laude, né? Então, essa noção do nacionalismo, da identidade eurasiana, da contraposição ao capitalismo, é bem peculiar, e já que eu estudo da STF já há algum tempo, a gente pode encontrar isso claramente na faceta mais reacionária, mais conservadora da STF. É, que foi um grande escritor e, no entanto, politicamente, era um ultraconservador. Essa, isso daria uma discussão longuíssima, esse é um dos pontos que... Não teremos tempo aqui hoje para discutir isso, mas é interessante. Mas, para tentar me remeter a essa colocação que você faz sobre o Alexander Dugin como ideólogo eurasiano do Putin, em Dostoevsky nós encontramos uma vertente fortemente anticapitalista. Em um dos polos, e esse é um dos aspectos que eu defendo na minha tese, haveria ali uma discussão do Dostoevsky com o idealismo alemão, com o socialismo de matiz europeia, digamos assim. Então, eu estou falando de Hegel, eu estou falando de Marx. Por outro lado, o Dostoevsky vai fazer uma contraposição ao capitalismo pensando, por exemplo, na comuna de trabalho russo, na noção de organismo feudal da Rússia que se estabeleceria com valores determinados que estavam sendo corroídos pelo capitalismo ocidental. E isso reaparece hoje? Reparece de maneira completamente anacrônica, porque, obviamente, o capitalismo, em termos mundiais, está completamente articulado e a Rússia faz parte disso. E o Putin, obviamente, tenta inserir a Rússia como um global player, como um agente global nesse capitalismo, mas utilizando esses valores que estão fortemente enraizados no imaginário popular. Eu, ponto uma anedota aqui, meu hotel, o hotel onde eu fiquei hospedado, era muito próximo, eu tive o privilégio de ficar muito próximo à Krasnaya Plusha, da Praça Vermelha, ali no coração, história de Moscou. E numa roda ali, muito próxima ao mausoléu do Lênin, eu ouvi um senhor que, ao mesmo tempo em que condenava o bolchevismo, sentia, justamente, saudade da União Soviética. Vejam que combinação inusitada. Que retoma o poderio soviético sem a herança comunista. E ele dizia o seguinte, numa anedota, numa roda, e estava atraindo vários transeuntes ali ao seu redor. Ele dizia, o problema que fez com que a União Soviética, a grande crise que fez com que a União Soviética fosse ao colapso, segundo, obviamente, esse, vamos dizer assim, esse profeta popular, era que os líderes soviéticos não eram russos. Vejam o grau de nacionalismo e de filofascismo nessa colocação. Porque ele dizia, Lênin era judeu, tinha origens judaicas. Stalin era um montanhês geogiano. E Khrushchev, na verdade, era ucraniano. Então, ele tentava associar a noção de que... Tinha dado errado a União Soviética porque os líderes não eram russos autênticos. O internacionalismo bolchevique era um grande problema. E agora o Putin, ele dizia, trazia ali a vertente nacional russa. E foi muito interessante que um senhor muito espirituoso que estava ouvindo esse discurso, esse discurso filofascistóide, digamos assim, levantou a mão, pediu a palavra em determinado momento e disse o seguinte, Pois é, né? Na época soviética, nós tínhamos poder de compra, mas nós não encontrávamos nada nas lojas. Hoje, nós encontramos tudo nas lojas. O capitalismo nos traz tudo. Mas quem é que tem poder de compra para comprar alguma coisa? Não tem dinheiro. Então, essas tensões tululam ali, perpassam o imaginário russo e geram ali potenciais conflitos aí encarniçados que possam vir com essa neo-guerra fria, como você mencionou. Meu novo algoz me tratava com respeito. Tudo fora acordado entre nós. Ouça bem, acordado. Café da manhã, almoço, até janta de vez em quando. Tantas horas de sono sem a interrupção do cacetete pela grade. Conforme o meu comportamento, eu poderia até mesmo receber um colchão. Todos os dias, o enfermeiro aparecia. São três horas da tarde. Vamos conversar, Carlos? Eu não dizia nada, nenhuma palavra. Daí ele ficava pouco na cela. Nem mesmo se importava que eu lhe desse as costas. Ia embora sem que eu percebesse. Amanhã, ele voltou. São três horas da tarde. Vamos conversar, Carlos? Mas três horas de que dia? Sim, pois meus dias passaram a se balizar pelo rápido volteio da fechadura. Quanto tempo falta para as três? Eu me lembrava da Ana, grávida, mas a memória estacava, não prosseguir. É difícil recordar quando não há contraste algum com a experiência presente. Flávio, você falou de literatura em relação aos seus estudos de Dostoyevsky, de Dostoyevsky, no nosso jeito de falar. Como é que isso se projeta nos livros que você publicou como autor? Livros de ficção como Evangelho segundo Talião. E esse livro meio híbrido aqui de narrativas, aforismos e ensaios que se chama Tiro de Misericórdia. Essas experiências de viagem, experiências com a literatura russa aparecem na sua obra de ficção e, enfim, nos seus textos mais de pensamentos, de reflexões, ensaios? Sim, sim. Bom, a literatura russa do século XIX, que é tido como Zalatoivyek, o século de ouro da literatura russa, tem uma peculiaridade muito interessante em relação aos seus pares literários ocidentais, como a França, a Inglaterra ou a Alemanha, porque a literatura congregava, em meio àquela censura, àquela forte censura do Tsar, a possibilidade de a inteligência revolucionária, proto-revolucionária e mesmo a conservadora, a possibilidade de os grandes debates da sociedade russa, que queria derrubar o tsarism e implementar, na sua inteligência revolucionária, uma república socialista, essa literatura congregava a possibilidade de fundir essas questões de maneira exópica, nas entrelinhas, mas os leitores... De maneira velada. Óbvio que os leitores da época sabiam que tipos sociais as personagens conviveram. Você quer dizer com isso que os romances discutiam questões ideológicas, questões filosóficas, o destino da Rússia? O destino da Rússia, o destino da Rússia, o messianismo, o destino da humanidade? Esses romances são amplamente ambiciosos e se valem de um pano de fundo filosófico histórico bastante... E você foi ambicioso ao ponto de tentar assimilar isso aos seus livros de ficção? Eu considero que, dada a minha formação plural, venho das ciências sociais, depois vou para a teoria literária, mas discuto muito com filosofia, no caso aí a teoria crítica dos frankfurtianos, do Adorno, do Benjamin, do Horkheimer, eu tento fazer uma congregação dessa série de questões. Mas e como é que aparece aqui? Qual é o enredo do Evangelho Segundo do Italião? Brevemente, porque é um livro grande, cheio de camadas narrativas diferentes, veios narrativos, linhas narrativas que se entrecruzam. Como é que você definiria esse livro? Por exemplo, eu vou me remeter ao último texto do livro, que é o texto mais propriamente narrativo, que traz um diálogo, um diálogo platônico da STF Esquena, eu gosto muito dessa tradição dialógica, entre o Walter Dortlicht, que é um assassino em série, e o seu advogado, o doutor Hugo Lumina, no parlatório da prisão em que o Walter Dortlicht está preso. São personagens reais? São personagens totalmente fictícios, são ficcionais, e nesse último texto, que é o mais longo do Evangelho Segundo do Italião, eles como que fazem uma síntese dos textos anteriores. Esse livro, o Evangelho Segundo do Italião, que é o meu primogênito literário, traz narrativas, em sua maioria é um livro narrativo, com várias questões sobre a ditadura militar brasileira, a misoginia que leva a quadros de violência contra a mulher, mas ao mesmo tempo de apego da vítima a seus carraços, eu tento fazer essa discussão, e o Walter traz ali no último texto do livro uma discussão sobre a punibilidade histórica, daí essa noção de Italião, da lei de olho por olho, dente por dente, que é inclusive apropriada pelo livro bíblico de Deuteronômio. É, questões de autonomia, livre-arbítrio, culpa, punição, que são questões bem presentes na literatura russa, basta lembrar que o castigo do Sérvico, por exemplo. E isso vai aparecer também de uma maneira menos ficcional, talvez, em textos meio híbridos entre a ficção e a reflexão no Tiro de Misericórdia. É isso mais ou menos. Quer dizer que então a Rússia está presente na sua trajetória tanto literária quanto na sua trajetória de trem nessa viagem pelo Transsiberiano. Muito obrigado pela sua presença aqui no Arte e o Contexto, agradeço a sua atenção, a sua audiência, espero você no próximo programa. Até lá. E embora sempre eu percebesse, amanhã ele voltou. São três horas da tarde, vamos conversar, Carlos? Mas três horas de que dia? Sim, pois meus dias passaram a se balizar pelo rápido volteio da fechadura. Quanto tempo falta para as três? Eu me lembrava da Ana, grávida, mas a memória estacava, não prosseguia. É difícil recordar quando não há contraste algum como experiência presente.